Olha aí galera, Curitiba vocês sabem como que é né, faz sol, faz chuva umas 3 vezes no dia Vamos gravar essa dupla de gol, se liga, que lá vai ser o próximo, se liga nesse gol G6 É o seguinte, ele foi esperto aqui na escolha da roda, tamo aí com o parceiro, fala aí jovem Tudo certo ou não? Se apresenta aí pra galera Rodrigo Rodrigo? Aí, proprietário dessa máquina aí E aí jovem, qual que é a boa? Faz tempo que tem o carro, faz tempo que tá montando Faz dois anos de projeto Dois anos já Mas pegou já o original, foi montando aos poucos Pegando Pegou o originalzinho Montado em casa Montou em casa Vou dar um 360 pra galera ver o carro Mas se liga na altura Nossa Ó, já meteu um chrome de elétrica aqui na frente Fez os detalhezinhos vermelhos Top E esse aqui é o Instagram do... teu Instagram? Olha aí, rica A galera da Saveiro coloca na tampa traseira Na... na ventaural traseira Você já lançou no para-brisa já Que massa, cara É, e da hora agora que a galera tá colocando esses adesivos aqui Que às vezes você tá vendo o carro, você vê o carro na rua Igual você tá aqui no poço, o cara... Instagram já era, né? É um seguidor a mais É, você tá ligeiro, cara Jovem Essas rodas são... Que aro? Aro 17? 185, 35 Aro 17 Caramba, cara E eu comentei no começo do vídeo Não sei se foi uma escolha tua Mas essas rodas é do G6 mesmo, né? G6 mesmo, claro É a do Highline, né? Sim Tópica E suspensão, o que você tá usando? Suspensão é de meia Meia? Meia É louco, mas a meia é aquela que pula pra cima? Não, não tanto, mas pula um pouco É louco Já vamos ver esse negócio funcionando já Já vamos ver Que louco, cara Não, tá tópica Ô, eu me digo uma coisa Pra você deixar essa altura O que você teve que fazer? Ponta de eixo, chapeou? Ponta de eixo, chapeado Primeira lata da taxa de roda cortada Fez ali o trampinho pra ele conseguir Baixar pra caramba aqui A frente tá original Sem corte, sem nada Só o cortezinho da logarita Ah, mas o abaixo pra caramba Também é dianteiro, né, cara? Nossa E 17, né, cara? Olha o tanto, cara Que baixa, cara Olha aí, galera Se liga E o carro tá na cera, hein? O bom da chuva que é isso Dá pra ver se você cuida do carro ou não, né? Olha aí, galera E tem um som na mala? Tem, tá aqui, olha Vamos mostrar pra galera aí Vamos mostrar aí Olha aí, louco Lançou dois painerzão Pra fazer aquele grave Aquele gravinho, né, de Eves Tá top, cara Oi, você comentou que você fez tudo em casa Essa parte de suspensão você fez também? Tudo em casa Tudo em casa? Então, o compressor Dentro do para-choque Cilindro do para-choque O compressor da suspensão Você usou, de certo A caixa vai até o final lá Pra dar um grave a mais, né? Moldo lá atrás e... Aí você preferiu colocar ele aqui Fica mais fácil pra tirar esse tempo também, né? Ah, e também se você andar Não sei quanto que ele é Já vamos mostrar A altura que fica mais erguida Mas se a polícia pegar Não dá nada Nem sabe de suspensão Não sabe de suspensão A não ser dos reloginhos lá na frente Ah, ele tem lá uns reloginhos na interna lá Que top, Pia Ô, e você que... Você pegou o original, provavelmente Daí você escureceu aqui o emblema Que fez de preto aqui Sim, tudo preto A cor do carro, no caso, né? E a faixinha vermelha Tudo em casa também, Pia Que top, Pia Ó, mas esse adesivo no para-brisa ali Chama a atenção, né? Esse é pra chamar mesmo É, e outra coisa Já pegou alguém assim que mandou mensagem pra você? Ô, vi teu carro assim, assim, assado Não, esse aí faz pouco tempo que eu coloquei É? Esse faz bem pouco tempo Ah, e o máximo que quando você vai em conta Até pra ficar mais fácil pra galera ver também, né? Verdade Tipo, tem a chá lá no Insta Que louco, Pia Da hora, cara Vamos mostrar a interna? Pode Quer entrar lá no motorista, ó lá? Aí, Pia Aí, que tarde Aí, ó E na interna aqui, jovem Já vi que você meteu um tetão preto aí Tem luz interna ali? Tem, aham Liguei pra ficar mais fácil aí, ó Tudo preto Fiz em casa também Aqui Aqui, que era As coluninhas Coluninha, ó Teto preto Interna preto também Ua, fica top, cara Olha aí, galera Se liga É, eu sempre vejo o que a galera faz em casa e tal Esse teu aqui Você revestiu ou você fez uma pintura? Pintura Pintura? Pintura, aham Mas tem alguma tinta especial? Não, pintei com tinta do plástico mesmo Tinta automotiva mesmo É, automotiva mesmo Caramba, cara Pô, e fica padrãozinho, né? Fica padrão, né? Olha aí, galera Tá o segredo aí, ó Só passar a tinta aqui e já era Pô, ficou top, cara E daí os plásticos também? Os plásticos também, aham Que top E daí o restante, tudo original? Tudo original, aham Aí você comentou que tem o reloginho ali? Ah, que tal, pia Não dá a hora, cara E pretende fazer mais alguma mudança no interior? É isso aí? Por enquanto eu queria fazer caramelo, os bancos, ó Agora, por enquanto tá assim, tá de boa Entendi Tá tudo Ruminando com o externo do carro Todo preto, né? Todo preto, aham Não, tá top, cara E na mala aqui traseira Você também fez um Chrome de LED E tirou o limpador, né? Sim, limpador, aham Mas aquela tampinha ali, você Eu fiz, aham Isso aqui é uma Tempinha da Suárez, sabe? Você é criativo mesmo, né? Preto também Ah, e daí você também Não sei se é, né? Mas eu meinho Tudo preto, né? Tudo preto, né? Só fez só o símbolo da Vox Aham Preto Olha aí, galera Se liga, se você tem um Acho que deve ser de G5 também Tampinha da Suárez dá certo Pra você tirar o limpador, né? Ah, é? Literalmente feita em casa, cara Porra, mas você manja então, cara Fez até... Mas instalou inteira a suspensão em casa Inteira, inteira Feita em casa, né? Mas já trabalhou em loja Alguma coisa do tipo? Não, só Só se aventura mesmo Só se aventura Porque gosta mesmo Porque gosta, né? Mas já teve o primeiro carro baixo? Não Não, já teve outro já Já teve outro Acho que é o quarto Quarto, imagina Top, pia, tá Ó, agora vamos O que interessa Vamos erguer e abaixar esse carro Que é a altura que você consegue rodar E... Nossa, cara Esse aqui é o mais erguido Olha aí, galera Se liga Ah, se colocar as rodas Original, claro Vai ficar tipo uma mola esportiva, né? Porque original Original é bem altão, né? Bem alto, mas Tipo, se você for passar Por algum obstáculo Você consegue passar de boa Dessa altura, né? E agora a altura Que você consegue rodar com ele? Ele roda assim, ó Aí ele já roda Aqui roda Tranquilo Nossa Meia polegada, cara Meia polegada, né? É, hein? Eu já vejo no caminhonete Que o pessoal coloca Às vezes uma, uma Não sei se até mais, né? É Mas Você aqui Eu vi que você tem Uma dificuldade Na hora que vai subir, né? Porque dele ergue De uma vez só, né? Ergue de uma vez só É Tipo, tem algum problema Na questão de mangueira Escapar direto? Ou você nunca teve esse... Não, esse problema Porque ela vem numa pressão só, né? Vem numa pressão só Mas não... De boa De boa É que o curso ali é pouco, né? Sai direto do... Já mostro pra você Sai direto ali Já vai na... Vamos ver lá Vamos lá Pra galera tirar dúvida Porque... Em gol Primeira vez que eu tô vendo A galera Monta mais na traseira, né? Desde saveira e tudo mais, né? Aqui foi feito também Não sei se você já viu Ah, minha luzinha Que olha a frente dele aí, ó Isso aí é louco, Pia A cara do enquadra Essa frente aí, Pia Isso aí é facinho do cara Olha lá Mandou um filtrão louco Aqui, ó Ah, tá aqui as volta Daí a mangueira O curso é pouco, né? Só até aqui E até ali, ó Daí não dá pressão Ah, daí lá na traseira também Tá bem mais... É, tipo Sai tudo o cilindro Porque como aqui você usa Solenoide separada Aham Então não tem um bloco de válvula, né? Que, por exemplo, né? Que vende agora Tem que ficar lá atrás do carro, né? Sim, né? Aqui você consegue Deixá-la perto das bolsas Digamos, né? E compressor pra... Ah, tem os compressores No para-choque, né? Você falou, né? No para-choque É um compressor, sim Caramba, cara Mas por ser um compressor Tem que usar algum compressor especial Pra ter muito ar Ou indiferente? É, indiferente É É uma stop, cara Só vai mais grande É, né? Não dá pra... Brincar tanto Brincar tanto, né? Ou até eu gravei Não sei se tem como colocar nesse motor Mas já viu aqueles compressor mecânico? Mecânico De ar-condicionado, né? Eu coloco aqui, no caso, né? É, né? Aquele lá pra você aqui Seria o ideal, né? Sim Dá duas aceleradas ali Já era, né? Enche tudo, né? Motor erguido Olha aí, cara Em casa, cara Cê é louco, cara Olha aí, galera Esse aqui é um calça, né? Então o original Ele fica na lataria, né? Mas não, tem outra bucha aqui Tem uma bucha, né? Pra amortecer, né? A saveira tem, esse não Esse não É direto na lata Caramba, cara Olha o tanto que eu erguei Eu erguei o quê? Uns dois dedos pra mais? Mais ou menos, é E já livra um monte, né? Pra andar, né? Não pega nada Nossa, olha a altura que fica, cara Top demais, cara Que bolzão E essas rodas aí Que ela combina demais Porque, claro É uma linha original desse carro, né? E uma vez eu ia montar Numa Paraty, Pia Até tinha que ter comprado as rodas Faltavam os pneus na época Eu ia montar Só que era 18 Nossa, eu acho Top essa roda, cara Casa com o carro, né? É a mesma coisa De orbital enquadrado Enquadrado A cross na A cross 18, né? No caso Na saveira A mesma coisa, né, cara? Fecha, certo? Não, tá top o golzão E agora O mais baixo Pra nós Nossa, mancha Baixa um pouquinho agora A frente chega E encosta no chão, cara Chega Nossa, cara Você é louco, Pia Top o golzão, cara Jovem, estamos esquecendo De comentar alguma coisa? É isso aí? Quer mandar um abraço Pra alguém? Não, esse é... Fechou Fechou, então Deus que abençoe Valeu Obrigadão Ter trazido teu carro Ter trazido teu carro aí no canal E quando você for mexendo nele For atualizando A gente grava de novo Podemos Só chamar que nós estamos aí Fechou Valeu É isso aí Então é isso aí, galera Se vocês gostaram desse vídeo Já vai se inscrever no canal Tem vídeos novos todos os dias E até o próximo